E o presidente do Nogueira Olha como o parceiro, mandando um abraço que a Churumete está com legal Vai na mostra Sensacional Segura Arthur Nogueira, quem gostou desse verdadeiro show Bate na tampa da mão e dá um gritão aí É a CRBGV Supercamp E o nosso prefeito Lucasinha e o nosso presidente Fernando Alves